Nós temos o prazer de estar aqui no nosso estúdio, gentilmente cedido pelo Damien, pelo Williams, pela equipe da São Paulo Expo, no 30ª edição do Salão Internacional do Automóvel. Então, o estúdio aqui dentro, e eu vim agradecer aqui a você pessoalmente, por ter nos cedido esse lugar maravilhoso, para que a gente pudesse fazer o nosso trabalho com mais frequência, com mais intensidade. E parabenizar pelo excepcional equipamento que você tem aqui. Bom, Cacá, sou eu que estou agradecendo. Você está aqui em todos os eventos, os pequenos, os médios. Então, é normal que você esteja aqui também para os grandes. Então, você está aqui na sua casa e é bom ter alguém que representa o TED na mídia. Isso é fundamental para, obviamente, a GL, São Paulo Expo, mas para o resto do TED. Eu acho que a rede que está organizando o Salão do Automóvel também pode agradecer a cobertura que você faz de todas as férias deles aqui. Agora, Damien, eu fiquei impressionado de ver a sua estrutura, a logística, que vocês conseguiram adaptar aqui em tão pouco tempo. Vamos falar de pouco tempo. Há quanto tempo? Nós estamos falando de três anos, quatro anos? Nós ganhamos, a GL ganhou a licitação do ex-imigrantes em setembro de 2013. Construímos o pavilhão e o centro de convenção, 60 mil metros quadrados de pavilhão novo e o edifício gás de 100 mil metros quadrados em 18 meses. Inuguramos em abril de 2016 e já faz dois anos e meia, dois anos e oito meses que 100% do São Paulo Expo está disponível e já é a segunda edição do Salão do Automóvel. E aí, uma série dos grandes eventos, os principais eventos que você está, aliás, cobrindo de São Paulo e do Brasil estão acontecendo nessa estrutura. Então, foi bastante rápido pelo tamanho da infraestrutura que colocamos à disposição do trade. A GL deve estar muito feliz com o mercado brasileiro. Correspondeu à expectativa? Bom, São Paulo é uma ilha no Brasil para o mercado de eventos. A GL atua nacionalmente. Temos equipamentos no Rio de Janeiro, a Janessa Ena e o Rio Centro, que não têm uma força do destino de São Paulo e sofrem um pouco mais. Mas, do modo geral, o equilíbrio dos investimentos que a GL realizou nos últimos 12 anos no Brasil, principalmente com o São Paulo Expo, é um investimento rentável e com perspectiva de crescimento no futuro para o grupo. Então, acho que os acionistas da GL estão bem satisfeitos. Com certeza, e com a competência das pessoas que estão gerindo esse negócio, entre eles o Damien, que é perfeito, perfeito. E é muito legal você e a sua equipe, estão de parabéns. Tudo que acontece aqui está muito bem azeitado, muito bem funciona com muita fluidez. E eu te parabenizo e agradeço mais uma vez por ter nos convidado e ter cedido o teu espaço. Parabéns, muito sucesso e eu vou estar sempre à tua disposição. Obrigado, Cacá, obrigado, Feaz e Negócio e um bom evento, um bom salão do automóvel a todos. Então, vamos lá. E a gente continua o especial para o canal Bande News. Até já. E aí E aí E aí E aí E aí